Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Reaction aqui pra vocês. Agora um conteúdo da Amazon Prime Video, um trailer oficial, All The Old Knives. É um trailer que eu, novamente, sempre falo isso pra vocês, acho que vai virar bordão. Não tenho a mínima ideia do que eu vou assistir. É um trailer da Amazon Prime Video que eu sempre falo pra vocês, eu tenho um carinho muito grande com a Amazon. Não sei se é porque, como eu sou escritora e eu libero os meus livros pela Amazon, eu já tenho esse carinho, esse apego emocional muito grande. Então eu sempre puxo um pouco da sardinha pra Amazon. Então, assim, uma curiosidade, antes de assistir o trailer, é que eu tenho a impressão de que os conteúdos da Amazon são conteúdos um pouco mais maduros e corajosos, sabe? Eles investem muito mais na história, na pegada e na maturidade do que na quantidade. Na minha opinião. Então, os conteúdos originais da Amazon, é óbvio que o catálogo da Amazon Prime não são todos originais, mas em sua maioria, os conteúdos da Amazon Prime Video são conteúdos que sempre estão com atores renomados e bem consolidados. Não que da Netflix e de outras plataformas de streaming não sejam, mas eu tenho essa sensação, essa vista mais sensível pra Amazon Prime, porque é muito difícil assistir um conteúdo original da Amazon Prime Video e achar ruim. Você pode não curtir a história, mas são sempre com boas interpretações e com enredos interessantes, sempre diferentes e corajosos. Vamos, então, com All the Old Knives, vamos assistir esse trailer. Novamente, não vou comentar durante o trailer, falo um pouquinho antes e no final do trailer eu vou conversar com vocês sobre as minhas considerações do que eu assisti e do que eu, se eu vou ter interesse em assistir depois do filme ou a série, se eu vou assistir ou não, tá? Sem cortes aqui pra vocês, vamos com o trailer. Celia. Henry. Celia. It's been a long time. They've opened the books on flight 127. The hijackers had help from inside our station here in Vienna. We need to find out if we had a mole. Vic has me looking into flight 127. So this is an interview. I thought you were here to see if we still had that old spark. To old friends. Oh, you can do better than that. To old lovers. December 2012. Paint me Celia's picture. I was living the dream. Then flight 127 happened. The hijacking appears to have taken the most tragic development. Someone in our station betrayed us. What about you? They cleared me. Early. If we started shouting mole, that would have been it for all of us. We look at the evidence we follow on the facts. You're accusing me? We want to keep this quiet. We can't afford the embarrassment of prosecution. Nossa, o Morfeu tá no filme. Vocês entendem quando... 8 de abril. Caramba, olha, parecia até que eu tava fazendo uma premolição aqui. Sinceramente, deixa eu até colocar aqui no iniciozinho pra vocês. Olha, que potencial de filme. All the Old Knives. Interessantíssimo. Um suspense. E ao mesmo tempo tem alguma pegada de traição aqui. É um filme muito bom pelo trailer, assim, acho que vai ser muito difícil de ser um filme ruim. Eu sinto que os conteúdos da Amazon sempre são produzidos com foco em ganhar algum prêmio. São sempre muito bem desenvolvidos. A fotografia, a interpretação, eu realmente gostei demais. E os atores que estão aqui parecem um filme de Hollywood, porque as plataformas de streaming estão dominando o negócio. E os atores precisam sobreviver, então as coisas estão se modificando. E nem todos os filmes agora são cartazes no cinema. Muitos filmes que estão indo pro Oscar são filmes de streamer, né? Então Netflix, Amazon, Disney Plus, HBO, entre outros. Você acha que HBO também é? Não sei. Então, são conteúdos, assim, que eu fico realmente chocada. E esse filme é extremamente tenso. E tem vários plot twists que parece que vai ter vários plot twists. Acredito que pessoas aqui, personagens, não são quem realmente são. Existe alguma coisa aqui que vai envolver uma grande traição. E eu fiquei muito curiosa em assistir esse filme. Gostei pra caramba. E é tão bom quando a gente assiste um trailer e fica empolgado. E as expectativas, eu sei. Nem sempre as nossas expectativas vão ser as que a gente tá achando, né? Que, ah, eu acho que o filme vai ser bom. E o filme é bom. Porém, eu já venho já de um tempo. A Amazon Prime produz conteúdos muito bons. Então, acredito que seja muito difícil ser um conteúdo ruim. Então, se vocês têm interesse, assistam esse original. Eu vou assistir e depois eu falo aqui pra vocês. Fiquei bem empolgada. É um filme muito diferente com história, sabe? Eu gosto de conteúdos que, às vezes, não têm tantos efeitos especiais. São boas histórias. Ou quando conta a história de alguém, conta a história de uma situação que aconteceu em um momento da vida, baseado em fatos reais. Mas acho que aqui, esse filme... Espera aí, deixa eu ver se eu acho a parte aqui, ó. Aqui. Eu acho que, não sei se é baseado em fatos reais ou é baseado num livro. Baseado no best-selling. Isso. Baseado na obra de sucesso. Aqui. Então, é baseado em um livro. Então, realmente, fiquei empolgada. Acredito que esse filme ou série vai ganhar alguns prêmios, sim. Galera, muito obrigada por vocês assistirem até aqui. E quero deixar uma mensagem aqui pra vocês. Se inscreva aqui no canal Kine Mando. Vocês estão percebendo que aqui tá saindo vídeo todos os dias? Eu sei que vocês não estão tendo muitos conteúdos aí dos seus youtubers na internet. Beleza? Então, acreditem aqui nos conteúdos do Kine Mando. Vocês vão ter conteúdos todos os dias. Dois, três vídeos aí pra vocês. Então, vocês não vão ficar sem vídeo pra assistir num almoço, numa manhã, numa tarde. Então, se inscreva aqui no canal Kine Mando pra vocês não perderem as notificações de vídeos novos aqui no canal. Ativa o sininho pra vocês ficarem sempre alerta. Tá bom? Um beijo a cada um de vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.